Olá, quarto ano! Agora nós vamos falar sobre o crescimento das cidades. Disciplina de História, Livro Didático, módulo 2, página 268 a 272. Nesse assunto, temos que primeiro entender como surge o crescimento das cidades. O que acontece? Como elas crescem? Geralmente, as pessoas que moram na zona rural se mudam para a zona urbana, constroem casas, edifícios, ou seja, moradias, fazendo com que o crescimento populacional e territorial urbano cresça, certo? Então, a urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, ou seja, as pessoas da zona rural se mudam para a zona urbana. Com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Ah, tá! E o que é o êxodo rural? E aí? É uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população em massa do campo para a cidade. Pessoas que moravam no campo, ou teve uma vida já no campo, né, longos tempos, e se mudam para a cidade. Isso é chamado de êxodo rural, certo? E aí, a partir do século XIX, com a instalação de indústrias no Brasil e o aumento do comércio, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas em busca de empregos e de melhores condições de vida. Então, o que é que acontece? Esse êxodo rural é um número de pessoas que a cada dia cresce e aumenta mais, que se desloca das fazendas, do campo, né, da zona rural para cidades, zona urbana. Por que é que isso acontece? Em busca de melhores condições de vida, né, de melhores condições financeiras, porque muitas vezes na zona rural essas pessoas têm uma mão de obra mais difícil, né, um serviço mais grosseiro, mais pesado, e nem sempre tem esse trabalho, porque depende muito da época de plantio ou de colheita. Passou essa fase, as pessoas ficam assim, meio que, muitas vezes, sem uma renda, né, até mesmo para sustentar a própria família. Então, elas se deslocam ali desse campo, né, da zona rural, em busca de trabalho e de melhores condições de vida na zona urbana, certo? Então, nós vamos fazer um estudo bem aprofundado em relação a esse tema, né, e aí nós vamos também falar sobre a modernização das cidades. Essa modernização, ela vai falar da passagem do século XIX para o século XX, a instalação de serviços públicos, a paisagem, né, as mudanças da paisagem, da população urbana. Então, assim, a gente vai juntos na nossa aula online, pelo Zoom, aprofundar esses estudos, tirar dúvidas e responder as atividades da página 271 e 272, certo? Então, era essa a explicação, né, até o presente momento. Um beijo para vocês e até a nossa aula de história. Beijo, beijo!